Tchau, gente! Tchau! Uhul! Alô, carlão! Bora, 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 rapaziada! Meu Deus! Tchau, carros! Mano, hoje, rapaziada, começando mais a visão pra vocês. Aqui, mano, com a Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada. Tô aqui com o meu jet ski. Mano, faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não dou uma volta com ele. Ele tá praticamente abandonado. A última vez que eu andei com ele, mano, foi quando o Thiago Reis me salvou no meio do rio. Porque ele tinha acabado a gasolina. Mano, o Thiago Reis... Mano, quer ver aí? Se liga. Rapaziada, meu Deus do céu! Mano, é o seguinte, acabou a gasolina do meu jet ski. Olha aqui. Acabou, Thiago! Não, Thiago, olha aqui. Vai, vai, vai. Eu quero ir. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acabou, mano. Rapaziada, vocês viram? De verdade mesmo, eu tava voltando lá naquele rio, lá no afrentão, tá ligado? E, mano, do nada acabou a gasolina do meu jet ski e o Thiago Reis me salvou. E, mano, desde então eu deixei o jet ski parado, sem gasolina, muito, muito, muitos meses. E hoje é o grande dia de dar uma volta com ele de novo. Ele, mano, ele tá todo empoeirado, tá ligado? Então, vou andar bastante, fazer bastante manobra, dar grau, fazer drift. Mano, bagulho louco. E é isso, rapaziada? Já abasteci ele também. Ó. Ó lá, rapaziada, tá com o tanque cheio já. Eu coloquei gasolina nele quando eu coloquei ele na piscina e joguei água nos meus amigos. Rapaziada, já cheguei aqui no rio. Mano, coloquei no esporte. E agora vamos curtir o jet ski, mano. Isso aqui é praticamente como se fosse a primeira vez que eu comprei o bichão. Tá, pega! Chama no grau. Chama. Ó, voltou pra dormir. Dormiu, dormiu. Ah, nervoso. Chama. Ó, te quebrar, te quebrar, ó. Ó. Uou. Mano, eu vou mandar um driftão ali, ó. Se liga. Ô, dó. Bora, bora. Ó. Ó. Uuuu. É foda, rapaziada. Tá, pega! Ó o Boquinha. O Boquinha e o Renan lá. Vocês estão pescando? Quê? A linha. Que linha? Tá pescando. Vocês estão pescando? Nossa, legal. Eu posso colar aí ou vou estragar a pescaria? Não é? Já pegamos cinco. Não pegou, pegou. Não pegou, não? Agora você esparramou, tudo. Ah, pronto. Vocês pegou peixe, pelo menos? Eu pegou as lambarizinhas. Pegou as lambarizinhas. Pegou as lambarizinhas. Ah, mentira. Legal mesmo? De verdade? É, peixe que nada? Não. Não, que porra. Caramba, velho. Eu tava ali, aí eu vi vocês aqui. É, legal. Eu pensei que vocês iam ficar lá pra frente, aí vocês não estavam. Aí eu desci aí. Não, não. Ô, faz mó cota que eu não ando com meu jet, mano. Abandonado. É. E o pior é que faz mó cota mesmo. Ah, eu... Só dá pro meu jet. É, lembra? Ah, eu também lembro dele. Eu também, né? Ô, eu vou dar uma rolezinha depois se vocês quiserem andar também, matar a saudade. Só tranquilinho pra não espantar os peixes daqui. Tá bom, pode deixar. Quer que eu vou empurrando? É. Tá bom, então. Ô, aqui é rasinho. Tá bom, mano. Ui, aqui já não é mais raso, não. Nossa, que eu não consigo subir no jet. Olha o limbo. Vou sair bem de voinha, pra não estragar as pescarias deles. Aí, boa. Colocar no modo esporte de novo. E agora eu vou aproveitar, meu amigo. Bora. Bora, Felipe. Nossa, meu irmão, o moto tá ficando onda de gente. E aí, meu amigo. Que saudade, mano. Que saudade, mano. Clarvíssimo, rapaziada. Ó, ó, o drift, ó. Ó, ó, ó. Chama, rapaziada. Aqui é o pai autônomo. Chama. Ah, porra. Ai, que saudade que eu tava. Vamos pular, gente. Olha, mano, o driftão. Chama. Rapaziada. Vai. Uou. Mano, eu tenho medo dele travar, rapaziada. Se ele travar, ele fica e não é pula, tá ligado? É muito rápido. Ó. Ah, uou. Nervoso. Ó. Bora. Nervoso, rapaziada. Ó. Ele querendo sair. Olha, ele querendo sair. Nossa. Ó, tava ali de parroca. Já sai pra cá, já. 360. Vai. Toma. Régua. Nossa, mano. Eu tava com uma saudade desse esqui. Você não tá ligado, rapaziada. Juro. Tô matando realmente a saudade de andar nele. Agora eu vou fazer o seguinte. Um bagulho que eu gostava de fazer era vim escorregando com ele no drift e depois virar e chamar no grau. Vamos ver se eu vou dominar essa parte aqui. Vai. Ó. Acabou. E agora? Grau, 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 grau. Vem, vem. 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 Vem no grau. Toma. Opa, opa, opa. Toma. Uh. Baixou, baixou, baixou. Agora pulando, pulando. Uh. Ah, mano, que saudade que eu tava disso. De novo. Vou fazer drift. Depois, chamar no grau. Rapaziada, pra fazer drift, a água tem que tá bem lisinha. se ela tiver com essa ondinha, aí já não dá mais. Ó. Ó. Vem. Chamou. Pau. Grau. Grau. Vem. Tira um pé. Vou pisar aqui atrás agora, hein. Ó, pra vocês verem. Só com o pé. Só com o pé. Ó, com o joelho. Ah, desceu. Rapaziada, eu espero, mano, que vocês tenham sentido a adrenalina, tá ligado? Igual eu tô sentindo aqui dentro de mim. Porque, mano, eu juro, é muito louco, tá ligado? Rapaziada, deixa eu explicar pra vocês o bagulho do drift. Mano, quando a água tá com um pouquinho de ondinha, assim, ó. Tipo, por exemplo, ó. Eu fiz, eu fiz a onda aqui, né? Ó. Por exemplo, aqui no meio, tá lisinho. Dá pra fazer. Ali pra trás, ó. Aqui, já tá a onda. Entendeu? Então, eu procuro achar um lugar bem lisinho pra fazer o drift. Senão, ele não faz, ele não faz montão. Normalmente, ali, ó, perto onde desce o trator, é lisinho. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, vem aqui, ó. Lisinho, ó. 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 Lisinho, ó. Viu? Vamos ver de novo, ó. Ó. Tá vendo? Aí, mano, lisinho o bagulho, dá pra fazer de boa. Só que depois que fez, não dá mais pra fazer, porque já vira onda. Aí eu tenho que caçar outro lugar pra ir. Aí. Aí. Mano, o jet sai da água, rapaziada. Agora, o bagulho que eu tô vontade de fazer é pular onda. Será que eu posso pular aquela ondinha ali? Vamos ver. Vamos ver. Uou! Vamos ver aquele lá que tá vindo de frente. Uou! Ó, pega. Uhul! Uhul! Tá vindo! Tá vindo, rapaziada! Que rolê é esse? Mano, fazia um tempão que eu não dava um rolê desse, mano. Juro. Ó. Toma, toma, toma. Nervoso, mano. Vem. Mano, vou tentar dormir. Puxa. Aê. Opa. Caramba, mano, é difícil, hein, rapaziada. O meu é mais difícil de ficar inclinadinho assim, ó. Porque ele tem essa plataforma muito maior. Ele é um Spark Tricks pra três pessoas, três lugares que cabem aqui. Um, dois e três. Ele é muito comprido, tá ligado? Ó, pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Mássimo, três pessoas. Aí, por ele ser maior, ele é mais difícil de dar grau, mano. Então, o grau que eu dou com esse Spark aqui é bravíssimo, porque o bagulho fica em pézinho. Ele chega até pra cair pra dentro da água. é difícil. Rapaziada, acabei de avistar um barco. Vamos ver se eu consigo pular a onda dele. Ah, deixa eu pular essa onda aí, cara. Tá pego, o bagulho tá pinadão. Tá pego, vai. Ai, não deu. Vai, deixa eu pular mais uma. Pera aí, eu vou. Eu vou. Vai. Valeu, cara, esse cara é muito legal. Uou. Nossa senhora. Uou. Uou. Tá pego, esse cara é muito legal. Vai, vai, vai. Uou. Tá pego, mano. Nervoso, mano. Valeu, hein. Fazia mal tempo que eu não fazia isso. Voltei pra porto ontem. Vai, vou dar uma marona pra ele brincar. Ah, obrigado. Valeu, valeu. Valeu. o cara foi muito por mesa, mano. Ó o Renan, de boquinha. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu pulei uma onda, velho, gigantesca. Você viu o cara, voltou aqui? Não dá ouvir não? Mandar no atos? Por quê? Ah, tá, foi mal. Eu vou sair então. Bom, rapaziada, é o seguinte, deu pra matar um pouquinho da saudade do meu jet ski, mano. Fiz drift, dei grau e ainda consegui achar uma lancha. Mano, o cara parceiraço que fez umas marolas pra mim pular. Teve uma hora, mano, que eu pulei e coloco repleto. Põe assim, ó, na hora que caiu, mano. É que vocês não estavam vendo minha cara, mas tava com medo, hein? Eu fiz, vai tá, porra, meu bagulho louco. Uou! Nossa Senhora! Mano, brabíssimo. Eu achei muito, muito pica. Mano, já disse que é uma coisa sensacional. E uma coisa que eu quero fazer muito, rapaziada, é tirar ele dessa casa aqui, de casa do lago, né? E levar lá na... E levar lá na... Mano, eu ia levar lá pra casa, que também é do lago, tá ligado? A gente tem um lago na frente de casa. E aí eu vou conseguir andar com o meu jet, eu vou conseguir andar de wake, tá ligado? Vai ser mó da hora. Aqui na casa do lago é legal ter, mas, mano, eu venho muito pouco pra cá, então, tipo, chegando, compensando muito. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like, tá ligado? Deixa muito like, porque de verdade mesmo, o jet ski é bravíssimo. Olha esse pôr do sol, mano, que louco. Vem, isso aqui eu nunca imaginei na minha vida, tá ligado? Andar de jet ski, esse bagulho. Eu nem acredito, então, na hora que eu ando, mano, é como se fosse a primeira vez que eu estivesse andando, eu ando mó felizão, tá ligado? Bravíssimo demais. Chama. Com a mão, hein? Com a mão. Com a mão. Uuuuuh. Tá feia. Chama. Mano, isso aqui é difícil com a mão, rapaziada. Olha o jet ski dando pra água. Olha o jet ski dando pra água. Mano, tá muito inclinado, rapaziada. Tá feia. Uhuuuuh. Tá feia. Mano, bravíssimo demais, rapaziada, juro. É, rapaziada, então é isso, mano. O VITZÃO de jet ski feito com sucesso, matei a saudade. Mano, igual falei, fiz drift, dei grau, pulei, mano, uma rola de um barco gigantesco. Mano, o bagulho era grande, velho. Então, um medo, um medo do céu. Mano, se você gostou, já deixa o likezão. Mano, se inscreve no canal se você não for inscrito morou? Então é isso, até amanhã. Eu acho que amanhã vai ter vídeo de jet ski também, rapaziada, que amanhã a gente vai lá pra Ilha do Pneu. Você tá ligado que a Najaria vai pra Ilha do Pneu de jet, o bagulho é louco. É uma viagem de jet ski, então não perde esse vídeo. Amanhã de manhã a gente vai acordar, vai arrumar tudo e vai, ó, partir. Então é isso, eu vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like, valeu, falou.